Olá, brilhosos e brilhosos, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é mostrando um pouquinho dos bastidores antes da gravação, o que tem por trás de tudo isso daqui, que realmente, gente, não é fácil gravar vídeos, requer muita dedicação, só quem faz vídeos sabe o quanto dá trabalho para se preparar, para gravar, para editar os vídeos, editar as fotos, separar os produtos para poder colocar lá no blog, digitar tudo, fazer o teste do post, enfim, tudo para vocês. Claro que eu faço com muito prazer e muito carinho, porém dá muito trabalho. Vocês vão ver as olheiras que a criança está aqui. Eu lógico, já tenho olheiras, mas eu tenho dormido, ido dormir muito tarde, porque como vocês já sabem, eu já fiz, já falei em outro vídeo para vocês, que eu estou montando um novo lugar para gravar o meu estúdio, onde vai ter várias coisas novas, tudo novo para vocês, da melhor qualidade. Aliás, do que eu pude proporcionar para vocês, porque vocês fazem parte disso. Então, muita gente me pede para fazer vlog, essas coisas, eu nunca fiz vlog. Então, eu não fiz, não é um vlog porque eu não falei no vídeo, mas eu mostrei um pouquinho do meu dia, antes de chegar nesta produção toda aqui, o que eu tenho que fazer para estar toda, toda, toda para vocês aqui, arrumadinha e tal, para poder fazer a gravação, tá? Então, não se assustem. Eu fiz uma coisa meio que brincadeira, mostrei eu quando eu acordei, aí depois eu fui daquele jeito que eu estava com pijama, toda descabelada, porque eu tinha lavado o cabelo um dia antes e não sequei, não fiz escova nem nada. Então, estava aquele fuá, se eu tiver coragem de colocar, né? Se eu tiver coragem, vocês vão ver. Eu estava de pijama, aí eu comecei a gravar, eu falei assim, ah, vou gravar eu acordando e depois eu vou, aí decidi gravar o meu dia, assim, né? O que eu fiz, eu fiz um pouco das coisas que eu fiz até chegar na gravação do vídeo, que eu tirei o dia para fazer vídeo. Hoje é quarta-feira e aí eu resolvi fazer um dia de vídeos. Geralmente eu estou fazendo isso para poder render melhor, né? Aproveitar a maquiagem para poder fazer várias gravações de recebidos, de comprinhas, de o que tem de novo, enfim, para dar um recadinho, para fazer o beijo com glitter. Por isso que eu tenho demorado também, gente, de mandar beijo com glitter para vocês, porque os vídeos que eu fiz, mostrei para vocês, eram vídeos que eu já tinha gravado e, como eu tenho feito isso, né? Gravo tudo num dia só. Aí eu vou editando e soltando ao longo da semana, todos os dias, praticamente, né? Todos os dias tem vídeo novo no blog para vocês. Então eu tenho soltado dessa forma, tá? Mas voltando ao assunto do vídeo aqui, então eu resolvi fazer assim. Então eu só explicando um pouquinho, porque como eu não falei no vídeo, talvez vocês não entendam, porque eu não fiz vlog, né? Então o que eu fiz? Eu acordei, gravei, né? Aquela cara horrível, depois eu fui, não gravei, mas eu fui ver as coisas do blog, se tinha comentários para aceitar e responder dúvidas, fui ver os meus e-mails, então eu tirei amanhã para isso. Aí eu fui tomar banho, aí eu mostrei para vocês que eu hidratei meu cabelo, matizei meu cabelo, os produtos que eu usei. Então se você quiser ver como foi essa preparação, esses bastidores aí, minha bateria está acabando, esses bastidores, continue assistindo o vídeo e acompanhe, não se assustem, hein, gente? E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal